Música Música Nossa senhora, sua dama, nossa eterna famoeira Apoio o que você disse, onde foi a sua feira A farra da campurinha do namor de bebê Ela é sua parceira, a terra diva e bonita Ela é a mãe de Jesus, que é nossa história querida Ela é sua, sua dama, nossa eterna famoeira Apoio o que você disse, onde foi a sua feira Eu encontrei novas escritas que Jesus era a morte Apoio o que você disse, onde foi a sua feira